Galera, é o seguinte, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rafael Leme Parece galera que saiu um novo Fly GPS para Android, então muito, muito bacana Galera, já baixei ele aqui, vou entrar pra vocês verem aqui Ele tem seu próprio joystick dentro do aplicativo do Pokémon GO E aqui as configurações de mapa e tudo mais, tá? Então pessoal, muito interessante mesmo, parece ser muito bom esse aplicativo aqui Quando você baixar ele, ele vai baixar o aplicativo do Pokémon GO Parece muito, é muito não, parece não, é igualzinho o aplicativo da Spoofer que tem pra iOS Você baixa o Pokémon GO, ele já vem com o joystick dentro dele e algumas configurações aqui Esse aplicativo ainda está em beta, tá? E parece ser muito bom, galera Vou mostrar o crédito, galera, ao youtuber que postou isso daqui, né? O Trimek, que é o nome do canal dele Vamos até se inscrever aqui, galera, porque ó, ele postou isso daqui há 13 horas atrás E tá com 729 visualizações, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, ainda está em beta, tá? Ele fala aqui do novo fake de GPS aí Que funciona pra Android 5, 6, 7, 8, 9 e também o 10, tá? Então galera, se inscreve no canal dele aí, porque vamos dar os créditos pra ele, né? Que postou aí há 13 horas atrás esse flash de GPS aí Quando você clica aqui em jogador existente, galera, infelizmente com a conta do Google Não está funcionando e nem Facebook, tá pessoal? Só tá funcionando com a conta de treinador, tá? Se você quiser criar a sua e está jogando aí Então eu vou deixar o link pra vocês baixar aqui na descrição, tá? Vamos lá, vou ensinar você a baixar bem rapidão Ó, o site é esse daqui, galera PGS Harp, beleza? Então, PGS Harp é o nome aí, né? Do site aí e você pode estar baixando aí Vai estar aqui em destaque pra vocês aqui, ó APK, baixar, roxo aqui Quando você clicar, vai pedir pra fazer o download Você clica aqui em fazer o download Ele vai baixar o aplicativo do Pokémon GO, tá? Lembrando, desinstala o aplicativo do Pokémon GO Se você estiver aí, desinstala, tá? Porque não vai precisar Mas como eu já baixei esse daqui, tá? Quando você baixar, você vai instalar esse aplicativo aqui Que é aquele aplicativo que a gente acabou de clicar aqui pra fazer o download Tá? Fazendo o download aqui agora Eu vou cancelar porque eu já baixei e já instalei Quando você instalar, ele vai instalar praticamente o aplicativo do Pokémon GO Só que daí quando você abrir Vai ter aqui o joystick pra você se movimentar Vai ter aqui algumas configurações do GPS que já é chique, né? Muito interessante, galera Infelizmente ainda está em beta, tá? Então vai ter atualizações com certeza Que vai estar fazendo funcionar aí Na conta do Facebook e também do Google, tá? Aconselho a vocês a baixar se vocês quiserem usar Pra jogar aqui no clube de treinadores de Pokémon Aqui está funcionando, tá? Só você criar sua conta e está utilizando aí, beleza? Então, galera Muito bom, cara Parece ser um aplicativo muito interessante pra nós aí Conseguir usar no Android, tá? Eu imaginei que assim que o famoso caísse Alguém ia tentar trazer um novo aplicativo aí Pra pegar a comunidade de Flash GPS Que é muito grande, né? Muita gente gosta de jogar Pokémon GO em casa E isso daqui parece ser muito, muito bacana E vai ser muito da hora Porque, tipo, é quase igual o Spoofer O Spoofer é praticamente a mesma coisa, galera Você baixa o aplicativo lá Do Pokémon GO E ele vai vir com o GPS vai chique e tudo E as configurações de prazer Você está usando tudo diretamente Dentro do aplicativo do Pokémon GO Qualquer novidade, galera Eu vou trazer aqui pro canal Tá avisando vocês aí Infelizmente isso já está funcionando aí Para clube de treinadores de Pokémon Se vocês quiserem criar sua conta aí, tá? E está utilizando Mas qualquer novidade Eu trago aqui pro canal, beleza, galera? E aí